Nesse último final de semana ocorreram as eleições para o Parlamento Europeu, com destaque para o avanço da extrema-direita ou da ultradireita. Essas terminologias têm ganhado consistência e projeção cada vez mais. E nós sabemos até o porquê, dada a realidade do Brasil, dada a realidade dos Estados Unidos. Pelos números, na verdade, o impacto não foi tão grande. O chamado centro acabou saindo em maioria. Mas, obviamente, o crescimento dessa extrema-direita foi significativo, em geral e em particular em alguns Estados. No caso da França e da Alemanha. No caso da França, uma repercussão maior ainda porque o presidente Macron dissolveu o Parlamento e convocou novas eleições. Lembrando que na França, o histórico, a extrema-direita, em torno da família Le Pen, agora a herdeira Marine Le Pen. Também destaque para a Alemanha. Crescimento significativo e, se olhar ali o mapa, uma Alemanha dividida novamente. Não pelo muro físico, mas pela posição ideológica. A parte oriental da Alemanha mais a direita, a parte ocidental da Alemanha mais centro, um pouco da centro-esquerda. Também houve o caso da Itália. Mas, de toda forma, esses três países, eu diria que não é muito estranho. Quer dizer, a extrema-direita, nesses três países, por exemplo, tem um longo histórico. De outro lado, os países nórdicos, Finlândia, Suécia, Noruega, um avanço da centro-esquerda. Bom, como a gente sabe, em eleições, tem os números, como a gente pode constatar, tem as projeções e tem as interpretações sobre o seu significado. De toda forma, eu convido aqui vocês a pensar um pouco nesses termos, nesses rótulos de quem que é de esquerda, de centro, de centro-direita, citando aqui alguns exemplos. Podemos falar do Schultz na Alemanha. O Schultz, que é considerado de centro-esquerda, é o dos que mais saiu à frente ali na Alemanha, apoiando a ação da OTAN na guerra com a Rússia, apoiando a Ucrânia, uma atitude francamente belicista, e o mesmo fazendo em relação à Gaza, apoiando incondicionalmente Israel. O mesmo Schultz tem uma política migratória muito aquém da que a precedeu, que é a Merkel, que é considerada conservadora. De uma forma geral, as posições econômicas dessa extrema-direita pouco diferem daqueles que estão no centro. Então, no fundo, esses partidos que estão no poder, chamados de centro e centro-esquerda, vamos dizer, de centro moderado, eles têm políticas que não se coadunem em nada com as propostas progressistas, muito pelo contrário, essas políticas neoliberais têm fomentado essa postura, essa posição, essas ações da direita. As camadas ideológicas estão se movimentando, a interpenetração entre algumas. Então, por exemplo, a Ucrânia, a Melônia, de direita, extrema-direita, apoia mais a OTAN, diferentemente da Le Pen na França. Então, dentro do espectro também da extrema-direita, você tem essas variantes. De qualquer forma, é um alerta importante, um alerta que países fora da Europa começam a se preocupar. E é o caso aqui do presidente Lula, do Brasil, que tem manifestado já essa preocupação há algum tempo, e as esquerdas, ou as articulações da esquerda, têm lutado contra isso as duras penas. Agora, na França, está se formando uma união entre as esquerdas para tentar abarrar isso. É aquela história que já se sabe lá da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que os chamados democratas, os chamados liberais, os chamados moderados, vivem sempre numa situação confortável em usar um lado ou outro dependendo das circunstâncias. Então, se usou muito, como sempre, a usar a extrema-direita para abarrar o avanço da esquerda. Quando a extrema-direita passa ali do ponto, vamos dizer assim, aí eles começam a se preocupar, não em função de grandes mudanças políticas, como eu disse, política e econômica não há diferença nenhuma, mas pela condução, pela posição do poder, pelo status quo do poder político. Então, a Europa está no centro dessas mudanças e, com essas eleições, a questão de Gaza praticamente nem mencionada, e a Ucrânia é uma leve indicação de que poderá haver problemas futuros em continuar fomentando a guerra. Cada vez mais, precisamos olhar também para além da Europa, com movimentos importantes e ações importantes que vêm do Sul Global. e ações importantes que vêm do Sul Global. E aí 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 E aí